Olá pessoal, o vídeo de hoje é de artesanato. Como ainda estamos no mês de maio, que é o mês das noivas, então resolvi trazer uma ideia de lembrancinha de casamento. Mas vocês também podem dar em outra ocasião, como chá de panela, de nascimento, aniversário de 15 anos, enfim. Nós vamos fazer uma sacolinha reciclando caixinhas, aquelas caixinhas de creme de leite, ou suco, ou vitamina, né? Enfim, fica uma lembrancinha fácil, barata, e você mesmo pode fazer, e fica uma gracinha. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro das novidades quando eu posto o vídeo. E lembrem-se de avaliar o vídeo no final. Então, vamos fazer arte? Nós vamos precisar de uma caixinha, um pedaço de tecido, florzinhas, fita de cetim e cola de silicone. Nós vamos começar cortando a parte de cima da caixinha, aquela dobrinha. A gente vai tirar essa dobrinha fora. E aí, a gente vai encapar essa caixinha. O nosso tecido, ele tem 15 cm de largura, e a gente vai medir agora o tamanho para encapar na caixinha. É só embrulhar a caixinha e ver o tamanho certinho que a gente vai precisar. Deixa um pouco passando para poder fazer o acabamento. Então, eu achei a medida, vou dobrar aqui ao meio e vou tirar o excesso do tecido. Aí, eu vou passar cola de um lado, na parte mais estreita da caixinha, só num pedacinho. Que a gente vai colar mais ou menos um centímetro só de tecido ali na beiradinha. E vai deixar sobrando para baixo 3 cm e para cima também 3 cm. E aí, a gente vai acabar de encapar a nossa caixinha. Só ir passando cola, né, nas laterais da caixa. Dá uma esticadinha no tecido. Uma lisadinha, pode pôr a mão por dentro para ajudar a firmar a caixinha. E vai colando e esticando o tecido para ele ficar bem lisinho, sem bolha, tá? E aí, para fazer o acabamento, é só a gente medir a parte que vai dar a dobrinha, né? Vai encontrar na quininha e vai passar cola e fazer como uma bainha nesse pedacinho de tecido. E aí, é só colar na caixinha. Aí, as partinhas de cima, né, a gente vai colar também o que sobrou ali. E a gente vai jogar para dentro esse resto de tecido e vai colar na caixinha para o lado de dentro. Então, passa cola na beiradinha do tecido, do lado de dentro. E cola na parte de dentro da caixinha. A parte de baixo, da mesma forma, a gente vai colar aquela partezinha que tá solta ali, né? Tá aberta. E a gente vai começar colando as laterais mais largas. Então, passa cola no fundo da caixinha. E cola a parte mais larga primeiro. Depois, a outra parte, a gente vai dar uma dobrinha também na beiradinha, para fazer como uma bainha, um acabamentozinho bonitinho. E as laterais mais estreitas, vai ficar como um triangulozinho formando. E aí, é só colar esses triangulozinhos para dentro. E a nossa caixinha tá pronta. Então, agora, a gente vai fazer a marquinha da sacolinha. É só pôr o dedo no meio das laterais e apertar. É bem fácil. Então, a gente vai apertando, fazendo uma marquinha do lado, uma marquinha do outro. Só mesmo para dar o formato de sacolinha. E a gente vai pegar duas fitinhas de cetim de 15 centímetros. Vamos medir um dedo e um pouquinho e passar cola. E vamos colar na parte de dentro da sacolinha, meio centímetro mais ou menos longe da quininha. Passa a cola na parte brilhosa da fitinha, que é o lado direito. Ele vai ficar colado para fora, mostrando a parte direita da fitinha. Cola as duas alcinhas, né? Cola as duas alas. Depois de colado, a gente mede. Pega as duas juntas, mede para ver se está da mesma altura. Se não tiver, dá tempo de consertar ainda, porque ainda está molhada a cola. Mediu, ficou direitinho, a nossa sacolinha já está pronta. E a gente vai dar o acabamento. Eu peguei duas florzinhas, daquelas de buquezinho que a gente compra em loja de artesanato mesmo. E eu enrolei os cabinhos dela, que é de araminho. Mas pode usar qualquer florzinha, qualquer enfeite que vocês quiserem, tá? Eu peguei as duas florzinhas, enrolei, medi o tamanho que eu quero e vou tirar o excesso do cabinho. E eu vou pôr na posição que eu acho mais bonitinho, assim, na parte da frente da sacolinha, tá, gente? Porque a parte da emenda vai ser a parte de trás. Peguei uma fita de voal, mas pode ser a de cetim também, uma mais larga. E fiz um laço. Vou cortar o excesso do laço, né, das pontinhas. E aí, eu vou queimar com o isqueiro as beiradinhas do laço, pra não desfiar. Passando bem rapidinho, tá, na chama. Senão, queima tudo. E aí, a gente vai passar cola na parte de trás do laço e colar em cima do galinho da florzinha. Pode ser, nessa hora, cola quente também, tá, gente? Porque a cola quente é mais rápido pra colar. Posiciona do jeito que vocês acharem que fica mais legal. E aí, eu peguei um pedaço de papel de seda, tá, pode ser 15x15, 16x16. Peguei um doce, mas pode ser um bombom, bem casado, o que vocês acharem melhor pra pôr dentro da sacolinha. O que vocês quiserem dar de lembrancinha. Dei uma embrulhada nele, arrumando as beiradinhas pra ficar bem bonitinho. E vou pôr dentro da sacolinha. Dei uma ajeitadinha. E a nossa sacolinha de lembrancinha tá pronta. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus! E fiquem com Deus! E fiquem com Deus! E fiquem com Deus!